Vamos voltar lá ao viaduto da Jó 040, no Madre Germana, saída para Aragoiânia, onde a Camila Rodrigues está. Na semana passada, a Camilinha mostrou pra gente aqui que um acidente acabou derrubando a grade de proteção e estava oferecendo muito perigo para quem estava passando ali em cima, na parte do viaduto, porque lá embaixo fica a Jó 040 e em cima é o pessoal que passa ali trafegando entre o Madre Germana, de um lado para o outro. E aí, o que aconteceu? Camila Rodrigues conta pra gente aí. Pois é, Aloare, sexta-feira passada a gente veio aqui, mostrou a insatisfação dos moradores, inclusive a dificuldade e o medo de crianças que passam por aqui, são muitas escolas municipais aqui na região. E aí a gente cobrou da AgroInfra também para saber que resposta que eles poderiam dar, qual seria a solução desse problema. E eles solucionaram hoje de manhã, uma equipe veio e eles fizeram a recuperação da grade que havia caído. Os moradores contaram pra gente aqui que há cerca de duas semanas houve um acidente com motociclista aqui no viaduto do Madre Germana 2. Ele passou direto e acabou trombando aqui, vamos dizer assim, com essa grade, o que fez com que a grade fosse arrancada aqui do chão. E aí as equipes da AgroInfra vieram aqui e eles soldaram, Aloare, na verdade eles recuperaram essa grade. A gente consegue ver a solda aqui, né, que o Sérgio Márcio já mostrou pra gente, e também nos pezinhos aqui, alguns pezinhos ainda estão soltos, esse daqui, esse outro aqui, mas eles conseguiram soldar aqui uma parte dessa grade, que parece, eu balancei aqui, parece estar firme, né. Uma parte da grade ainda continua amassada. E aí naquela época, na sexta-feira, né, a gente falou com o Sirley que voltou aqui pra saber, do jeito que eles fizeram aqui, deixa você satisfeito, o pessoal um pouco mais seguro pra trafegar aqui, uma vez que isso aqui é uma passarela pro pessoal atravessar. Boa tarde pra você. Boa tarde. É, seguro não fica, e não ficou nem assim como antes, né. Eu acho que poderia ser feito um serviço melhor, assim, né, visto que o tráfego aqui é bem intenso, de pedestres, né. E eu acho que ainda continua o risco, porque qualquer colisão aí não vai aguentar, no meu ver, não ficou seguro. Pra você seria mais ou menos uma igual a essa daqui de trás também, com concreto, seria uma forma mais viável, mais segura? Ah, com certeza. Aí reforçaria com essa por cima, fazer uma dessa e uma outra grade por cima, até aumentaria assim na altura. Ah, pra aumentar na altura, inclusive, a gente mostrou na sexta-feira que menino passa aqui, e menino assim, né, a gente já sabe, né, um minuto de distração, ele já faz aí alguma besteira, empurra um coleguinha, alguns estavam até brincando aqui na sexta-feira mesmo, então você acha que poderia fazer uma igual a essa e ainda colocar a grade pra cima? Isso, aqui eu, por exemplo, acho que dá a altura, assim, de um metro, no máximo. Qualquer pessoa, criança, pula, e as grades, assim, a distância de cada barra de uma da outra é bem, bem meia distante. Uma criança pequena passaria aí, tranquilo. Pois é, Lóris, a gente também tá perguntando pra Goinfro o que que pode ser feito pra melhorar essa parte aqui estrutural, porque eles enviaram uma nota pra gente, informando que realmente a equipe veio hoje pela manhã e resolveu o problema. No outro lado, essa parte aqui, ela é encostada aqui, ó, nessa barra de concreto aqui, nessa outra proteção. E aqui ela tá desse jeito, aqui ela tá um pouco solta, a gente só vê que ela só tá encostada, eles só puxaram a grade pra cá pra encaixar, na verdade, nessa outra barra de concreto que a gente tá vendo aqui. E eles ainda não manifestaram, né? Então, a gente acredita que seja uma medida paliativa, por enquanto, pra realmente aí resguardar as pessoas que passam por aqui, uma vez que a gente é uma região cercada de escolas municipais, muito comércio, o tráfego aqui é bastante intenso e é a única forma das pessoas, né? As pessoas só conseguem atravessar por aqui, essa é a única forma dos pedestres e ciclistas passarem aqui pra não entrar aí em confronto com veículos pesados, como a gente tá vendo aí, ônibus, motocicletas e carros, né? Então, essa aqui é a única forma dos pedestres passarem. O espaço continua aberto pra saber se a Goinfra vai fazer um trabalho melhor aqui, se vai tirar essa grade toda, vai fazer uma recuperação completa ou se vai ficar desse jeito. Aloares, volto contigo. É, eu concordo com o morador aí, né? Não ficou lá essas coisas não, viu? Deram uma recauchutadazinha aí, mas eu acho que pode fazer um serviço de melhor qualidade, até porque é uma área onde passam muitas crianças, né? Qualquer criança que balançar ali, essa grade pode cair de novo. Então, só soldar aí, eu acho que não ficou, né? Não sou engenheiro, mas eu acho que não ficou a contento não. Deveria fazer o metalão grosso, né? Aquela parte, aquele metal bem grosso, fixar naquela barra de concreto, né? Eu acho que poderia ser feito um serviço melhor, mas, de todo caso, a gente continua cobrando e aguardando um posicionamento da Goinfra, que é a agência goiana de infraestrutura. Obrigado, Camila. De qualquer forma, atenderam aí a nossa solicitação e dos moradores também. Mas a gente espera um serviço de melhor qualidade.